Música Pesa, 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 pesa Pesa, pesa 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 E pesa Pesa Vai malar de novo, vai malar de novo. Pesa o menino, pesou ele, ó. Pesa aí. Pesa aí, pesa aí. Não para. Pesa aí, Chico. Pesa aí, Chico. Pesa aí. Pesa a cabeça dele, Chico. Pesa a cabeça dele. Pesa a cabeça! 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 Vai raspar, Chico! Vai raspar, Léo. Vai querer raspar. Pesa! Ae! Caraca o joelho dele! Caraca o joelho dele, Chico! Bora, Léo. Graça a cabeça, Chico! Pega as pernas aí! Pega as pernas aí! Pega as pernas! Pega as pernas! Pega as pernas! Pega as pernas aí! Corre! Corre! Vamos ao meu salão! Vamos ao meu salão! O nome dele é parceiro! Chegou, né? Pega as pernas!